E aí galera do canal, beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Gente, bora lá pra mais um videozão e se liga só na máquina de hoje CB300F Twister, modelo 2023 em primeira mão pra vocês É isso aí, eu tô aqui no nosso grande parceiro que é a Motoasa aqui na unidade da Matriz, tá? Vou deixar todos os contatos aqui embaixo E é isso aí, a motoca chegou, cara, a motoca que foi o lançamento do primeiro semestre de 2023 Essa moto aqui tá todo mundo louco atrás dela, vamos ver hoje se vale ou não a pena O preço que a Honda tá pedindo, vamos falar um pouco do mercado e lógico Vamos falar um pouco dessa motoca aí E eu, galera, ó, não é querendo falar nada Porém, de Twister aqui, o pai manja, fechou? Então fica com o takezão aí e bora pro vídeo Bom, então vamos lá, rapaziada Vamos falar um pouquinho aí do Twistão Grande lançamento, primeira mão aí pra vocês Então eu peço aí, por favor, que vocês deem like no vídeo Compartilha ele com um amigo seu aí Se inscreva no canal pra não perder mais nenhum vídeo aí Do Mundo Duas Rodas e bora lá, fechou? Bom, galera, vamos lá Aqui a gente tem o super lançamento da Honda Pra 2023, a nova CB300F Twister, ok? Esse modelo aqui na cor vermelha Com ABS, tá bom? Galera, antes de mais nada, eu quero falar uma coisinha Às vezes, se eu puxar na câmera A tonalidade da moto muda, tá? Mas é o vermelho padrão Honda E o vermelho bem vivo, né? Bem cor de sangue, tá? Então se der um desfoquezinho Pode ficar tranquilo que é questão de iluminação, fechou? Bom, vamos lá então Vamos falar um pouquinho dessa motoca aqui CB300, eu vou falar pra vocês aqui Antes de apresentar a moto em todos os detalhes Vou falar um pouquinho do mercado Vou falar um pouquinho de como essa moto se encaixa No mercado atual Seguinte Primeira coisa É que essa moto Ela já está sendo produzida Ela foi produzida, né? No mínimo aí de 2 a 3 anos É um projeto completamente nacional Questão de quadro Questão de desenho, tá? Motor a gente sabe que foi projetado Pela Honda Japão, tá? E pra quem não sabe Esse motor aqui é um motor da família Da CRF Então a gente tem CRF 110 Que é um motor que aqui no Brasil é usado na Pop Tem esse motor aqui Que foi feito pra 250F Tem os novos motores da 250R 450R E da Africa Twin Que é aquela ali 1000 e 1100, tá? Todos esses motores eles foram fabricados, né? Eles foram desenvolvidos pela mesma equipe de engenheiros, ok? Então nós vamos ter características Comuns a todos esses motores Desde a Popzinha até a Africa Twin Porque todos são da linha da CRF, tá? Desde a CRF 110 Até a CRF 1100L Africa Twin Tá? Então esse motor aqui É uma evolução do motor da 250 Fechou? Isso é bem bacana A gente... Mais pra frente eu vou falar um pouquinho aí Então assiste o vídeo até o final Então, rapaziada O que que acontece? A CB Twister veio aí Em 2015 Foi um lançamento muito bacana Eles tiraram a 300 A Honda tirou a 300 Colocou a CB Twister Que pra mim é uma moto sensacional A melhor da categoria Motor super confiável Moto econômica O design me agradava bastante Realmente uma moto aí Show de bola Porém A Yamaha veio E lançou os novos modelos Da A Fazer 250 Porém, galera A Yamaha muito astuta Ela fez o que? Ela mexeu na estética da moto Mecanicamente falando A Fazer é basicamente a mesma moto Que foi revolucionária em 2005 Porém Hoje em dia A questão de chassi A questão de motor Está um pouco defasada Ok? Mas defasada é assim Por causa que já é um projeto mais antigo Mas esteticamente A moto tem uma identidade muito bonita E aí Em algumas Algumas regiões do Brasil A CB Twister 250 Começou a perder mercado Tá? Começou a perder mercado Para a nova FZ25 Né? Que já tinha farol de LED Né? Já tinha Uma pegada mais Mais agressiva Lembrava muito A MT-03 Então Ela conseguiu pegar Uma fatia muito boa No mercado E também Lógico O produto da Yamaha Não é um produto ruim Sem sombra de dúvida É uma ótima motocicleta Tem um motor muito confiável Enfim Isso foram atributos Que fizeram com que As vendas da Yamaha Em algumas cidades Em algumas regiões Chegasse próximo Às da Honda Com a Twister 250 E aí O que acontece A Honda foi lá Foi lá Sentou na mesa Os projetistas foram lá E desenvolveram Esse projeto aqui Que é a CB300F Twister Ok? Então Design totalmente Diferenciado Muito agressivo Remete muito À irmã mais velha dela Aqui A 500 E aí eles pegaram O motor Como base Da 250 E lógico Foi incrementado Galera Quem fez Toda a parte de engenharia Desse motor aqui Foi a Honda Japão Então quem colocou 300 cilindradas aqui Não foi a Honda Brasil Foi a Honda Japão Mas o design Foi a Honda Brasil E o que que acontece Além disso Eles deram Toda essa repaginada Na motoca Trouxeram um apelo Bem mais esportivo Para ela Bem mais encorpado Bem mais agressivo Tá bom? Justamente para recuperar Esse mercado Que a Yamaha Tinha pegado Ponto É isso Não é outra coisa Tem muita gente Que fala assim A Honda trouxe Por causa da bajagem Galera A bajagem Ela chegou aqui no Brasil Esse ano Vocês acham que Daria tempo Da Honda Fazer em meses Uma moto dessa Um projeto desse Não daria galera Isso aí leva Anos para se fazer Porque até você Fazer a forma Fazer a máquina Para fazer Para chegar nesse estado De produção em massa Isso aí demanda Muito tempo Muito esforço E muita Engenharia industrial Ok? As pessoas acham Que é fácil Mas não É uma coisa que Demanda muito tempo Então essa moto No mínimo Há 3 anos Está sendo projetada Fechou? Então dito isso Show de bola E aí a Honda Veio forte Essa moto aqui No lançamento Saiu custando Preço sugerido R$19.900 Mas você encontrava Ela aí Pelos seus R$21.000 R$22.000 Facilmente No preço de lançamento Outra coisa Então a gente já falou Do mercado Já falou um pouco Das características Da motoca A gente já falou Um pouco das características Da motoca Já falou do mercado Como que ela se posiciona Galera Essa moto aqui Outra coisa que eu tenho Para falar Isso aí eu estou falando Porque eu pesquisei Bastante essa moto E eu vi muito isso Em vários locais Então eu já vou Sanar aqui tudo Num vídeo só Para ficar show de bola Essa moto É a principal concorrente dela É a Marra 250 Phaser Ok? Não é bajagem Não é MT-03 Não é KTM Duke Não é nada disso É a Phaser Phaser Se fosse alguma moto Da bajagem Seria a bajagem 200 Apache 200 Essas sim São da mesma categoria Todas as motos Monocilíndricas Com refrigeração A óleo A ar São motores a ar Não são motores Refrigerados a água Quando você tem Um motor refrigerado a água Ele já parte Para uma categoria Acima Fechou? Então essa aqui não Isso aqui é monocilíndrico Refrigerado a ar Projeto mais simples Para o dia a dia Uma moto mais De entrada Assim digamos Com uma mecânica mais Quando eu digo acessível É no sentido De manutenção É uma manutenção mais fácil É uma durabilidade maior Enfim Uma Para você manter também Essa moto Ela é mais barata Você se manter Uma troca de óleo Uma regulagem de válvula Pastilha Tudo isso conta Isso aí ajusta A categoria dela E não é preço Tá galera Preço não define categoria E sim as características Bacana mesmo Aqui tem um simbolo Pisco Pinça Aqui bem bacana A gente tem uma suspensão Então a gente tem aqui No farol alto São esses dois Aqui de baixo Beleza Isso é uma característica Dos LEDs de reflexão Lembrando que O farol dela só funciona Com a moto ligada Se você não está Com a moto ligada Não vai ligar o farol Para economizar bateria E você não ficar na mão Fechou Mesmo sendo LED Eles tiraram essa opção De você deixar o farol ligado No pós-chave Então não tem farol No pós-chave É só com a moto ligada Então é isso aqui Muito bacana Setas Setas Temos setas em LED Tá do modelo novo Da Honda Que ela está usando Em todo o line-up Desde a CB Até a 500 Até a CB1000 Até a Fica Twin Até a CBR1000 Beleza Então os piscas aqui São bem bacanas Então realmente A moto é muito invocada Muito show de bola Muito bonita Vamos agora Para o painel E cockpit da máquina Vamos lá Seguinte Esse aqui é o painel Painel completamente digital Vou mostrar aqui para vocês Blackout Fundinho blackout E aqui a gente tem Informações bem interessantes Bom Seta para a esquerda Seta para a direita Como vocês já viram aí No piscaleta Aqui a gente tem a luzinha do ABS Que ela fica ligada Até a moto rodar Que a roda rodar E aí some Essa luzinha Farol alto Aqui nós temos a injeção Esse Gzinho aqui É partida a frio Tá galera Às vezes você está usando álcool Você vai ter que deixar a motinha Ligada algum tempo Para poder sair com ela depois Luz de neutra Aqui na Índia Fica o controle de tração E a seta aqui Aqui no Brasil A gente não tem nenhuma atribuição Depois da luz de neutra Fechou? Vamos lá Continuando aqui Aqui nós temos as informações Do giro do motor Essa moto aqui corta com 9200 9300 É basicamente A mesma rotação Que vinha A 250 antiga Tá Aqui dentro desse círculo Aqui nós temos o Contador de marcha Indicador de marcha Desculpa Olha lá Primeira Segunda Terceira Quarta Quinta Sexta marcha Galera Isso Temos sexta marcha Aqui Isso é muito bacana Bem show de bola Vou voltar aqui na neutra Aqui embaixo Nós temos A quantidade Na capacidade do tanque Aqui está com metade do tanque Tripe total aqui Média de combustível Está fazendo 26.2 Essa motoca já andou 726 km Consumiu 5 litros Desde o último abastecimento Média de velocidade De 50 km por hora Tripe A Nós temos aí O mesmo tipo de informação Tripe B também E aqui nós temos também A voltagem da bateria Que está 13 Beleza Velocidade e relógio Muito bacana Que o relógio Fica fora do Do computador de bordo Né cara Isso aí é extremamente importante Você deixar o computador de bordo Junto com o relógio Você não vai conseguir usar os dois Ao mesmo tempo E o relógio É de extrema importância Em o veículo Bom Vamos lá Vamos dar continuidade Esse aqui foi o painelzão Muito show de bola Aqui galera Punho Esquerdo Nós temos Seta embaixo Buzina aqui Passagem E farol alto Não temos nada aqui Esse é o novo punho Que a Honda adotou Manoplinha Pezinho de guidão Aqui no canto Bem legal Bem show de bola Aqui a gente já tem a mesa Que é muito bonita Que já é usada na 250 Dá para ver aqui As bengalas É tudo bem Bem robusto Desse lado aqui Temos o acelerador Com retorno Cabo A e B Freio Pezinho de guidão Aqui também Aqui nós temos O botãozinho Do pisca alerta E partida elétrica Fechou? É isso aí Os retrovisores aqui Já foram modificados Os retrovisores da GS1000 GS600 Sei lá Nem lembro qual que é Acho que é a GS800 Da F800 Bem bacana Guidãozão pintado de prata E é isso aí Chave muito legal Chavezinha Fica no tanque Olha que legal Então é bem bacana Porém na hora que você vai dar uma carenada aqui Para acelerar Você acaba batendo o queixo na chave Experiência própria Tá? Vamos lá Vamos continuar aqui Deixa eu desembarcar da motoca Bom Vamos lá Vamos falar agora um pouco Do tanque dela Tanquezinho aí Deixa eu dar uma Uma olhada aqui Se eu não me engano O tanque dela Acho que é 14 litros Ou 13 litros Eu acho que é 13 litros Tenho quase certeza que é 13 litros São 10 litros Mas Mais 3 litros de reserva Aqui a gente tem A tampa estilo aviação Tem a peneirinha lá dentro A moto é flex Vou deixar aqui A quantidade de combustível Que tem esse tanque Desculpa aí galera Às vezes a gente não consegue Lembrar de tudo Tá? Muito bacana Aqui É uma capa de plástico O tanque de ferro Tá embaixo dessas Todas essas capas Beleza? Isso é bem bacana Caso você Venha se acidentar com a moto Você troca só uma parte da capa Ou então Faz um remendo Isso aí é show de bola mesmo Acaba ajudando aí financeiramente Porque Desamaçar um tanque É bem caro Beleza? Vamos lá então Já falou do tanque Vamos falar um pouquinho aqui Dessa parte aqui Da aerodinâmica Da motoca Aqui a gente tem um quadro Entreliça Tá? Quadro da Da twister Já era assim Um quadrinho entreliça Tubular em aço Muito bacana Aqui a gente tem essa asa Que chega quase aqui no paralama Bem bacana E olha só que massa Ela faz um Fator aerodinâmico Ela faz assim Isso pega o ar Toda essa região E joga pra cá Galera Sabe o que tem ali atrás? O cabeçote Tá? Então isso faz com que Ocorra o resfriamento Do cabeçote Dessa moto Através dessa Ventilação forçada Ok? Muito bacana isso Então ela usa a aerodinâmica Pra ajudar A resfriar o cabeçote Beleza? Isso aí é bem bacana Bem legal O que acontece? Aqui a gente também Tem o fator aerodinâmico O excesso de ar aqui Passa por aqui Tá vendo? É vazado Os meus dedinhos estão aqui Então você passa Essa carenagem aqui Dá a impressão Que ela é flutuante Ok? Olha lá que bacana Então é bem bacana O restante do ar Passa por aqui E uma parte vai pro cabeçote Isso ocorre nos dois lados Ok? Tanto no lado esquerdo Quanto no lado direito Ele pega aqui Uma parte do ar Vai pra refrigeração do cabeçote E a outra É alívio de pressão Tá? Que aqui gera uma pressão Positiva Bem bacana Então você vê que a moto Realmente ela tem uma aerodinâmica Toda pensada na eficiência Moto extremamente eficiente A gente já vai chegar no motor Eu vou falar o porquê Mas antes disso É quadro em berço Então é um berço Um berço duplo aí Com treliças E aqui a gente tem um radiador de óleo Olha o tamanho desse radiador de óleo Isso aqui é um radiador de óleo Com seis aletas É o dobro de aletas Do radiador da CB300 Porque tem muita gente achando que Essa moto vai trincar cabeçote É porque realmente Fogou uma fama muito mal A 300 por causa da trinca do cabeçote Mas eu vou provar pra vocês Que a Honda ficou paranoica Ela ficou paranoica Com esse lance Da trinca de cabeçote Acho que ela deve ter gastado Tanto dinheiro Pra acionar a garantia Que agora meu A Honda ficou Realmente biruta E tá fazendo de tudo Pra que não ocorra A trinca do cabeçote Dessa motoca aqui Então a gente já consegue ver Duas coisas nítidas aqui O dobro de aletas No radiador de óleo Pra ajudar A troca térmica Do óleo Da temperatura do óleo Com a temperatura do ar ambiente E também nós temos A ventilação forçada aqui Que vai Que direciona o ar Pra cima do cabeçote Beleza? Ah lá Tá vendo? O ar cai aqui E aí ele bate aqui Em cima da tampa do cabeçote Pra ajudar A eliminar Todo esse excesso De calor gerado Bom, vamos lá Vamos falar um pouquinho Do motorzão aqui Motorzão 293 cilindradas Ok? Bom, voltando aí galera Só falar pra vocês É 14 litros o tanque 4 litros é de reserva E 10 o tanque normal E aqui vamos falar Do motorzão Então São 293 cilindradas Ok? Pistão é 77 E o curso é 63 O curso não foi Não teve mudança No curso dessa moto A Honda não mexeu No curso Ela só mexeu No tamanho do pistão Beleza? E aí você consegue Chegar nessa Nessa cilindrada De 293 cilindradas Aqui em cima No cabeçote galera A gente vê que A forma do cabeçote É diferente As laletas aqui São bem maiores Do que o modelo 250 Tá? Aqui a tampa também mudou Esse design também mudou Eu ainda não abri Não vi ainda O cabeçote desse aberto Porém eu tenho A impressão que dá É que a Honda Aumentou as válvulas Desse motor Ok? Porque senão Não teria tanta Tantos atributos De refrigeração No cabeçote Se não fosse A diminuição do espaço Entre uma válvula E outra Lembrando que Esse motor aqui O motor 250 Que deu origem a esse Roda na CRF 250F Sem nenhum tipo De auxílio Na refrigeração Como esse Radiador de óleo Que a gente vai ter aqui A CRF Não tem radiador de óleo Mesmo assim É usada No uso extremo E nunca teve problema De trinca no cabeçote Então muito provavelmente A Twister aqui Deve ter umas válvulas Maiores Eu ainda não abri Mas Porque senão Não ia ter Tipo assim Refrigeração forçada Em cima Radiador maior Aletas De troca térmica Aqui no motor Também maiores Então assim Eu acho que a Honda Ela realmente Tomou todas as Procações possíveis E se Se forem as mesmas Válvulas da 250 Esquece Aí não vai trincar nunca Esse motor aqui Porque já foi Super dimensionado Pro trabalho que ele faz Sendo que na 250 Na CRF 250 Ela faz basicamente A mesma coisa Sem o radiador de óleo E sem todas Essas aletas aqui Sem refrigeração forçada E etc Beleza? Taxa de compressão 9.3 Uma taxinha bem tranquilinha Na gasolina Essa moto gera 24,5 cavalos Quase 2,8 de torque No álcool vem um pouquinho mais Vem 24,7 E o torque também vem um pouquinho mais É quase 3 kg de torque Então é um torquezinho bem bacana Motinha bem legal Tá a partida elétrica A gente tem o TBI aqui O TBI já é em formato assim Que vem de cima né Realmente pra ter uma performance melhor Aqui nós temos um câmbio de 6 marchas Com embreagem deslizante E assistida da Honda Muito bom Câmbiozinho show de bola Tá a capacidade do óleo aí De um litro e meio Se você trocar o filtro Vai pra Um litro e seiscentos E o motor desmontado São dois litros Ok? Bem bacana Vou pro lado de cá Mostrar pra vocês Aqui nós temos o outro lado Do motor E aqui é onde que eu tenho que mostrar Mais uma Precaução Da Honda No quesito de Trinca de cabeçote Olha só Como que essa vela Está escondida No meio de Um milhão de quilos De alumínio E material aqui Então assim Todo esse material aqui Ele é adicionado pra que? Pra ajudar Na dispersão E na troca térmica Do cabeçote Com atmosfera Fechou? Então realmente A Honda Levou muito a sério Essa questão de trinca Do cabeçote Tenho quase certeza Que não vai trincar Porque o histórico Desse motor já é muito bom E aqui foram tomadas Tomadas medidas E assim Extremas né Pra evitar Esse tipo de De problema Tá aqui a tampinha Do Magneto Muito bacana Muito show de bola Cabezinho aqui Seis marchas E vamos continuar Só falar uma coisa Pra vocês Essa moto é minha E eu já rodei com ela Fiz uma média Vou até deixar O O vídeo aqui linkado Se você andar de boa Com ela Ela faz 41 Vou deixar o vídeo aqui Vocês vão lá e assistam Se você andar No pau Agora igual eu estou fazendo Ela vai fazer Eu estou literalmente Andando no cacete E ela está fazendo 26.2 Porque já passou O período de amaciamento Agora é acelerar Pra moto não ficar Xuxa né E ela está fazendo Isso aí Então é uma moto Que eu achei Bem econômica Se você acelerar Bastante Ela não vai beber Tanto assim E se você acelerar Pouco Aí ela vai ser Extremamente econômica Beleza Temos aqui O spoilerzinho Embaixo Esse spoilerzinho No começo Eu não gostei Achei meio feio Mas hoje Vendo a moto Tendo a moto Eu consigo ver Que é um spoiler Bem bacana Não tiraria Ele ajuda Também Ele direciona A área Para troca térmica Porque a roda Na hora que ela vai rodando Ela vai jogando O ar aqui para cima Beleza Só que quando ele está aqui Você consegue absorver Mais ar E jogar ele para cima Aqui o ar também Vai entrar aqui E vai sair tudo Por baixo Fechou Bem bacana Aqui também Tudo tranquilo Você cria uma zona De alta pressão Aqui embaixo da moto Também ajuda ela A dar uma sentada Beleza Pedaleiras retráteis Novo bacalhau Dela aqui É um bacalhau Bem menorzinho Porque agora As pedaleiras Foram separadas A gente tem a pedaleira Do piloto Aqui retrátil E nós temos A do garupa Aqui Que é igual A moto grande Agora é fixado Direto No quadro da moto Bem bacana Bom Falar aqui do banco O banco agora é bipartido Tá Um banco bem estreito É um pouquinho duro Às vezes vai doar Um pouquinho o bumbum Mas tranquilo Bipartido Ele abre igual A moto grande Então você tira aqui Depois você tira aqui A caixa de filtro de ar É bem aqui dentro Bateria fica desse lado É bem show de bola Tá Lanterninha traseira Vou mostrar pra vocês Lanterna traseira Full LED também Lembra bastante A da 650 Essa moto é literalmente Full LED Até a luz de placa É de LED Lanterninhas aqui De seta Em LED também Tá Pra finalizar Escapamento horroroso Né Enorme Gigante Deve pesar uns sete quilos E agora ele tem O catalisador aqui Temos o catalisador A marmita Tá E a ponteira Então realmente São Tem as três partes Do escapamento aqui Catalisador Marmita E ponteira Tá Essa moto tem um barulho Muito feio Eu vou ligar Pra vocês Depois vocês vão entender O que eu tô falando Parece uma PCX Eu particularmente Não gostei Ahn A suspensão A suspensão traseira Tá Não é link Ela é mona choque Porque ela tem apenas um Um amortecedor Porém Ela não tem o link Tá Balança em ferro Balança não é de alumínio Balança em ferro Pinça nissinha atrás Roda fônica aqui Freia disco Pra trás também Fechou Bem bacana Roda atrás Pneu 150 Olha que legal Pneuzão Diablo Rosso Diablo Rosso 3 150 Medida 150 atrás Olha só O tamanho Desse pneu Bem bacana Olha isso Pra vocês terem uma ideia É basicamente A mesma roda De uma moto De alta cilindrada Fechou Do lado Do lado esquerdo Dá uma toca A gente tem a corrente aqui Corrente passa 420 Pass 428 528 Desculpa Aqui a gente tem o protetor De corrente já com O paralaminho aqui Muito bacana E é basicamente isso Aqui a gente coloca a chave Pra tirar o banco E é isso aí Moto ainda não está emplacada Bem bacana Vou ligar ela pra vocês aqui E é isso cara Uma moto que ficou bem completinha Bem show de bola Olha o reloginho Olha o barulhinho Bom e é isso aí galera Que agrada bastante E ela veio muito bonita Eu gosto muito desse motor aí Assim como eu gosto Do motor da minha pop Quem é antigo no canal Sabe disso Acho que são motores Extremamente eficientes Com muita tecnologia embarcada E custo de manutenção baixo Ok É isso que eu estou procurando É isso que eu gosto Beleza? Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Valeu Falou E é nóis